pegamos um congestionamento aqui né Jus? aqui normalmente pessoal não tem congestionamento então né pode ter acontecido algum acidente aí na frente ou alguma blitz então vamos ver que daqui não dá para saber o que que é ainda vai andar devagarinho controlando a embreagem tá quando vai andar devagarinho assim no trânsito tem que ficar controlando a embreagem lá ó aí já freio a embreagem parou já já vai descobrir o que que é porque daqui não dá para ver ainda isso já apagou Jus partida meia embreagem faz meia embreagem e tira o pé do freio deixa a embreagem descalça ela deixa ela no pé agora agora pode liberar agora para liberar isso vamos andar devagarinho embreagem no chão afunda beleza de primeira então tem situações pessoal que não vai dar para engatar a segunda marcha né a gente vai andar de primeirinha aí tá bom de embreagem Jus libera freio isso e ali na frente já consegui ver tem um carro de CMTU lá não sei se é blitz não sei se é acidente mas a gente vai ter que a hora que der pode andar a gente vai ter que trocar para faixa da esquerda hora que der mas vai ser mais mais para baixo aí nessa situação vai ter que sinalizar esperar alguém dar espaço para a gente entrar tá então vamos que vamos mantendo sempre a distância isso e aí puxa uma segundinha Jus e eu volto para primeira Nessa situação aqui a gente tem que ficar mais freio e embreagem, não tem como, porque o carro está saindo e parando, não dá para soltar toda a embreagem, soltou ele apaga, porque não tem espaço para ele continuar andando, então tem que ficar controlando embreagem e freio, vamos ver o que aconteceu, já já, se quiser deixar o acerto ligado, pode deixar, só que não vai entrar ainda não, deixa porque por enquanto anda reto ainda, o caminhão já está na sua frente, não tem como você entrar, então, se você ir atravessando o carro de trás talvez segura, ele não vai segurar, pode ir, mas vai andando aqui por enquanto, deixa aqui mesmo, anda aqui que a fila aqui vai, talvez libera vai, essa aqui anda e essa aí fica então vai andando isso, deixa o acerto ligado, que a hora que alguém der uma brecha, a gente entra, então é de boa é de boa, não cola muito não, porque o caminhão já está, não cola muito não, não cola isso, está entrando aqui, agora o caminhão já vai segurar isso para entrar nessa situação aqui galera, é só com a seta ligada, ou ali ele poderia dar um sinalzinho de braço também para fora que alguém segura, tá, mas você ficar ali esperando a boa vontade dos motoristas, dificilmente os caras seguram, porque tá tudo querendo ir, tá tudo querendo ir reto, embora, então né, não é todo mundo que dá passagem, vai andando, vai mais para a esquerda um pouquinho então aqui provavelmente essa fila aqui, a gente vai ter que deixar alguém entrar, então vai meio que com cuidado, tá é fica esperto, que alguém, né, as três da frente já vai entrar, deixa esse branquinho aqui também entrar, daí você segue, vai andando aí é, cuidado que a caminhão aqui também vai entrar, então deixa ela entrar também, tá, poda de árvore vai andando é fica na posição agora, viu, não vai muito para a esquerda não, porque senão daí é acelerando agora, agora pode acelerar e pô e para o marcha, segundo dia então podando árvores aqui então galera, então já deixa certo para a direita, para você voltar, olha o retrovisor aqui está ali já isso, pode vir na última faixa então quando congestiona assim ou é acidente ou é alguma coisa, tá galera ali era só com uma poda de árvore então galera, primeira vez também do Gil C na avenida 10 de dezembro avenida com velocidade de 60 km por hora, né primeiro radar aqui também, já tiro pedidos é, nós estamos na média já, né mas só para não se empolgar e acelerar passar no radar acima, né aqui o radar de 60 a gente estava a 50 mas pode acontecer, né o Gil C emocionado será e passar dos 60 no radar aí o Gil C aí perguntou agora a pouco para mim aqui se carro da autoescola leva multa, né leva multa assim, é normal galera vai levar multa, passou no radar fez coisa errada, vai ser multado do mesmo jeito não tem choro não quem paga é a escola quem paga daí eu passo para o aluno pagar nossa tá aprendendo tá aprendendo, né nessa situação pessoal o instrutor ele tem que estar atento ele é responsável pelo carro, né porque o Gil C falou que o aluno tá aprendendo mas como a gente fala toda hora, olha a velocidade e tal, o aluno vai pagar metade para aprender também, né Gil C? tá certo não é? é verdade vai ter que arcar com a despesa junto com o instrutor, né aí não, né então é outra coisa que quando a gente vai andar quando a gente vai andar na avenida da esquerda a gente vai andar sempre aqui na direita porque as duas faixas da esquerda é para os veículos que estão com pressa, né se você ficar andando ali naquelas faixas os carros vão te pressionar, então já fica nessa da direita vai freando já aí reduz marcha isso e deixa chegar aí para total entendeu sobre andar, né tem três vias as três são sessenta por hora né, mas os carros que tiver ali, eles não vão andar sessenta por hora a gente viu que a gente tava andando mais ou menos na média cinquenta, cinquenta e pouco e os carros tava passando mais e correndo, né então eles estão andando ali as setenta, oitenta então sempre andar na direita, tá pessoal porque a via da esquerda para quem quer ir embora tchau obrigado então um pouquinho na aula do Gilsei também na primeira vez na avenida aí movimentado, né Gilsei? tá, tá movimentado e vamos virar a direita aqui a gente vai virar a direita aí, tá põe primeira esqueceu da marcha isso vai acelerando junto tira o freio direita a direita mesmo, tá então vai acelerando aqui vai ser uma subidinha bem forte não puxa a segunda na curva que é perigoso que ela parar ali, tá faz de primeira mesmo de boa aqui é bem um pique, galera naquele virar aqui já dá pra passar a segunda vai isso só faltou soltar a embreagem um pouquinho mais de boa soltou muito rápido terceira terceira isso procura soltar mais a embreagem para depois acelerar tipo solta toda ela e depois acelera porque daí se você errar o tempo ali você viu que o carro fica gritando tipo em falso é porque a embreagem não chegou a altura que ele anda ainda por isso que ele começa a fazer esse barulho aí e aí e aí e aí